Olá, que dia fantástico para nós estarmos vivos e podermos comungar destes breves momentos em que certamente estamos empenhados em glorificar e em exaltar o nosso Deus. Neste dia, trago um texto para si que nos diz o seguinte, Provérbios capítulo 24, versículo 10, e está escrito Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? O dia da dificuldade é um dia que chega à vida de qualquer pessoa, mas neste texto nós encontramos que se vacilamos nesse dia, a nossa força é muito fraca, é muito débil. A garantia que nós temos é que todos os ataques que o nosso inimigo lança sobre a nossa vida. Todas as investidas do nosso adversário contra nós atraem a atenção de Deus, pois a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para ele se mostrar forte e poderoso para com aquele que o ama e o busca de todo o coração. Portanto, as investidas de Satanás, o nosso verdadeiro inimigo, contra a nossa vida, atraem a atenção do Senhor nosso Deus em nosso favor. Por isso, neste dia, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa inteligência, não é no nosso grau académico, no nosso dinheiro, na nossa estabilidade, não é em nada humano em que nós nos podemos basear para termos uma força forte. A nossa força vem do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que nos enche de alegria mesmo no dia mau, e a alegria de Deus que é a nossa força. Neste dia eu quero encorajá-lo a depositar a sua confiança em Deus. Deus o ama. Os olhos de Deus estão a incidir sobre a sua vida neste momento, neste instante. Neste instante, Deus olha para si e Ele quer mostrar-se forte e poderoso. Confie nele de todo o coração. Entregue a Deus o seu caminho. Descanse nele. Refugie-se nele. Como o salmista diga neste dia, tu és o meu esconderijo, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em ti eu confiarei. E o salmista ainda podia dizer, mil que irão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. E isto porquê? Porque tu, Senhor, estás comigo. E se Deus estava com o salmista, Ele está consigo também neste dia. Ele está comigo. E nós temos a garantia da vitória. Não esqueça. Juntos e em Deus fazemos proezas.